A figura abaixo representa um retângulo ABCD, dividido em 15 quadrados congruentes. Então está aqui a figura. A região sombreada, em relação à área total do retângulo, corresponde a... Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Em porcentagem, valor total ou inicial vale sempre quanto? Então repete aí, galera. Valor total ou inicial vale sempre quanto? 100%. Então vamos lá, pessoal. Qual é a área total do retângulo? A área total do retângulo vale 15. Ou seja, ela equivale à área de 15 quadrados. Então 15 corresponde a quanto? 100%. Porque 15 representa o quê, galera? O total. Só que ele está querendo... Olha aqui. A região sombreada. Vamos contar quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 vai estar para quanto? Para X. Aí, pessoal, um abraço. É só resolver a regra de 3. Cruzou... Multiplicou 15x igual a 600. X igual a 600 dividido por 15. E vai dar 40%. Qual é o gabarito? Vamos marcar o V da vitória? Letra D de dado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.